Meus amigos, dessa vez eu acho que eu vou entrar no parque, três vezes já com essa. Se eu não entrar no ano que vem eu mando esse lascal, não vem aqui mais não. Quanto custa o ingresso mesmo dessa bagaça? Esse foi cinco, esse não tem adicional, né? Cinco libras. Cara, é uma vergonha de não ter ingresso pra todo mundo, né? Porque se fosse eu que estivesse vendendo eu fazia ingresso, nem que fosse de casca de árvore, mas eu fazia, entendeu? Eu sou camelô, né gente? Eu só tô trabalhando na cozinha pela consequência da vida, mas logo logo eu vou estar exercendo minha função, né? Que é vender. Nós vamos direto pra entrada. Eu vendo até areia pra árabe, eu vendo gelo pra esquimó, ou seja, eu sou o vendedor, entendeu? Não sou qualquer vendedor. Ou o vendedor. E o camelô na Europa vai entrar nesse parque aqui dessa race. Eu acho, né? Tu acha, né? Eu não tenho certeza. Aurelio, olha aí, Aurelio. A entrada é por lá, que é a saída, fi. É lá do outro lado. Você tá só me zoando. E por onde é que nós vai mesmo, macho? Pra lá. Olha aí, Aurelio. Veja o canal do Aurelio aí, pessoal, se vocês puderem. Aurelio no Canadá. Tamo junto, macho velho. Um abraço aí. E todos os guerreiros que assistem nossos canais aí. Obrigado. E mandar um abraço também pro Nordestino na América. Lá na terra do tio Sam. Ô, Nordestino. Tamo junto, meu amigo. Robertinho. Um abraço. Canal muito bom, gente. Veja aí. Um Nordestino na América. Se vocês puderem ver. Juntamente com o Bob de Rufo. Que é meu guerreiro, meu amigo. Canal do Bob de Rufo. Veja aí. Se vocês puderem também. Beleza? Bom. Vamos lá. Eu dei um passo atrás. Porque aí o maconheiro ali fumando maconha. Eu tenho raiva. Entende? Nem precisou falar. Todo mundo já sabe. Então, veja também o canal do nosso amigo Rafael Oliveira. Meu amigo guerreiro lá na Nova Zelândia. Rafael, tamo junto, meu velho. Um abraço aí pra você. Canal do Rafael Oliveira. O mundo com o Nordestino, gente. Muito bom. Se vocês puderem ver o mundo com o Nordestino. Vocês vão gostar demais de assistir o cara. Ele é bem humilde. Gente boa. Cara, e esse ano tá uma maravilha pra astronomia. Todos os planetas. Praticamente cinco planetas visíveis a olho nu. Esses dias, né? Aqui o céu não tá muito... Não é muito bom pra astronomia. Mas ainda assim dá pra ver. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. O maconheiro foi na frente. Então, a gente não pode se juntar com pouco não, tá? Ai, vamos dizer assim. Ai, tu acha que é quem pra falar isso? Eu sou um cara, entendeu? Que eu não preciso de nada disso. Então, eu sou... Eu sou independente, gente. Em pensamento, em tudo, tá? Não preciso de cigarro, nem de nada. De bebida, de nada. Enfim. Eu sou diferente em tudo, tá? Eu acho que é aqui não, nega. Entrada? Você tá só me zoando. Não, não. Nem vou falar. Se hoje eu não entrar nesse parque, eu vou mandar ele se lascar. Hoje é o último dia, né? Ah, tá. Então, vamos nessa. Por que que o povo tá todo mundo indo pra ali? Bom, gente. É isso aí. O Camelão na Europa. Aqui em Londres. Mostrando pra vocês, aos poucos. Vejam também o podcast atrás que eu levo, viu, pessoal? Com o Aurélio e o Canadá, lá no Canadá. Que eles fazem sempre. Quando o Robob de Ruf estão juntos, eles fazem juntos. Quando não, o Aurélio faz junto lá. O canal do Madruva no Canadá. Também muito bom, cara. Pra quem tem vontade de pretender trabalhar em obra, veja aí o Madruva no Canadá. Eu gosto daquilo que acaba. Cava guerreiro. Cava que não tem frescura. Sempre trabalhando. Ele e a esposa dele lá, ou é noiva, é a mesma coisa. Mulher guerreira é o exemplo pras mulheres, hein? Mulherada que tão achando aí que só homem pode trabalhar em obra, né? Não. Se vocês foram pra esses países, aprenda antes de sair do Brasil a pintar parede, a rebocar. Fazer coisas que dá pra vocês fazerem, beleza? Eu também não vou dizer pra uma mulher descarregar um caminhão de cimento, né? Mas tem coisas que dá pra mulher fazer na obra, tá bom? E aprenda, mulherada. É muito importante. Pra você não ficar meio sem de macho. Eu, se eu fosse uma mulher, eu era solteiro ou era casado com um carro que presta. Um dos dois. Porque se for pra casar com um trequeiro, eu ficaria solteiro, entendeu? É ou não é coisa linda? É. É. É isso aí. E quanto mais a gente se aproxima do parque, mais fica bonito. Vou dar um abraço pra Evelyn Silva, que tá sempre comigo. Obrigado, meu amigo. Elane Nazário, obrigado. Nossas amigas Silvia Raimundo, que estão aí comigo. As mulheres que gostam de assistir meus vídeos. Um abraço pro meu amigo Marcos Alfre e Dona Luzia. Tamo junto aí, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Lá em Nova Iorque, né? Marcos Alfre e Dona Luzia. E nosso amigo Careca de Boston, que tá sempre aí comentando meus vídeos. Um abraço, meu velho. Tamo junto. E se puderem assistir, se vocês puderem assistir o canal do Cristiano, do Chega Mais Bosta. Lá em Nova Iorque. Lá em Bosta. Mas te assustem, né? Cristiano, tamo junto, cara. O canal Chega Mais Bosta. Ele tem a agência Stock Viagem. Se vocês quiserem comprar passagem, fale com ele. Que vocês vão ter passagem pro mundo. E um cara que vai te dar os melhores conselhos pra passar na imigração. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver se minha mulher terminou de tirar os retratos dela ali. Nós vamos pra frente. Dessa vez eu entro nesse parque, eu acho, né? Mas é bonito, hein, gente? Aí dentro, viu? Por isso que eu tô interessado de entrar, viu? Chegando perto da fila aqui da entrada. Eu acho que é essa aqui. Por que que aqueles ali tão indo por ali e nós temos que ficar nessa fila grande? Não sei. Escolha aí. Porque, ó lá, o cara ali dando informação. Pergunta o que que é. Ah, mas... Não é? Tá, vamos pegar a fila menor. Aqui, ó. Aqui, ó. Fila menor. Se ele quiser não sei o que... Vamos por aqui mesmo. Ó, o povo tá vindo pra cá, porque... O povo gosta de fila mesmo, né? O povo gosta de fila mesmo, né? Pra onde você vai tem fila, né? É... É sinônimo de civilização, né? Quando a gente enfrenta a fila. A gente é civilizado. Vai na frente, que aí o meu povo... É... É... Então a gente tem que esperar o vídeo. É, por Deus. Hello. Sorry. Thank you. Muito bom. É que tava... O menino rasgou o pedaço do ingresso. Tava com medo de não passar. Mas passou. A mulher deixou nós entramos. É que o código de barra tá enganado. Mas o QR Code tá bom. E esse negócio de QR Code funciona mesmo, né? Eu nunca pensei em aprender essas coisas. A sério. Vamos saber. Aí. Nós vamos entrar... É... É... Manda mensagem, né? Tá bom? Hehe. Que bonito, hein, cara? Aqui eles enfeita bem. Oi? Não vai ficar esperando a gente, não? Não sei. Vê aí. Vem pra cá, sai do meio. Que bonito. Bonito demais, hein? Dessa vez nós entramos, viu, gente? Ô povo chato com esse microfone falando. Bom... É isso aí. Falou com ele? Manda mensagem. Olha aí. Parecendo o Beto Carreiro Old lá do Brasil. Nunca fui, né? Só vi na TV. No Brasil não dá pra gente ir nessas coisas não. Porque o negócio é caro, hein, macho? Ou é a gente que é pobre demais, né? Hehe. Mas pelo menos aqui não é tão caro, né? Pra vocês que estão vindo pra Europa, pessoal. É... Tem a Disney da França, viu? Pra vocês que não sabem, é caro lá, viu? Varia de 100 a 120 libras, é euro. Os ingressos lá. Mas, cara... Se você tá vindo pra Europa... Procure fazer um roteiro turístico bem feito, né? Passando... Passando... Pela França... Passando... Pela Itália... Entendeu? Dizendo que vai vir ver esses lugares... Se você puder ir e ver... Vai ser melhor ainda, mas se você não puder, pelo menos, bota no roteiro turístico que vai passar lá, tá bom? Vamos lá pro pezinho, né? Vamos lá pro pezinho da... Da roda de gás... Pra gente lá. Tá. Então vamos nessa, vamos lá. Faça um negócio bem feito que dá certo pra vocês também, viu, pessoal? O Camilo na Europa não quer que ninguém tenha decepção na vida por falta de planejamento. Planeje... Planeje... Que dá tudo certo. Tá bom? Ele disse que... Ele falou que tá lá no Arco do Triunfo. Tá bom. Lá no Arco. Vamos lá encontrar a Adriana, aí nós se espalha. Aham. Ah, meu irmão, tem aquelas bonequinhas que vem um monte dentro. E? Bonitinhas. Tem até a do Elvis, ó. Tá. Tu vai querer comprar isso? Não, não. Ô. Tá bom, né? É isso aí, meus amigos. Devagarinho, devagarinho. Mostrando aqui pra vocês. Esse parque. Eu entrei aqui há três anos, né? Quando eu cheguei. Mas na época eu tava tão lascado que eu não podia... Eu tava sem a família aqui, né? Não podia gastar um centavo. Não, e hoje também não posso, né? A gente não tá aqui pra gastar. Mas tem coisas que é interessante. Vamos dar uns tiros aqui, vamos? Mas o que é que... Qual é o sentido desse jogo? Você atira, se você acertar no patinho, eu acho que é três vezes. Aí você ganha um urso. Ah, não. Mas eu não quero urso, não. Tá. Eu sou péssimo pra jogo, cara. Vamos. Cara, que é um maluco que tem coragem de andar naquele negócio lá brilhando, tá vendo? E ele vai subindo e rodando. Tem que ter juízo, não, macho. Quando a gente é novo, a gente faz cada cagada, né? É, eu não faço mais isso, não. Tá ficando velho meu, cara. É sério. Quarenta e seis anos nos coros. Fiz antes de ontem. Hoje é dia dois. Achei de nascer bem na virada do ano. Mas tá bom. É vivendo e aprendendo. É aqui que eu vim com os ursos ao longo, tá vendo? Ah. A gente estava assistindo o cochilo, ó. Ah, tá, tá. É que o Abrão viu um monte de gente com urso nas costas grandes. Aí ficou dizendo, mas quem diabo que anda com urso nas costas, eu já digo que tá vindo do parque, Abrão. Foi ontem ou foi antes de ontem, né? Que eu tava na rua e eu vi. Cada coisa que a gente vê aqui, que só se pôr, só vendo mesmo. E tem que ficar quieto, né? Só admirar, só olhar. Você sentiu... Não, eu senti o cheiro de café. Agora, café eu quero. Nossa. Eu só quero café. Eu sou movido por café. Café e comida. Olha que da hora os pingueiros lá. Cara, e tá frio pra caramba e eu não uso luva. Eu vou daí usar luva, viu? Tô com a mão durmente. Nossa, cara, que da hora, olha. Até que essa ainda dá pra encarar, não dá? Mas eu não vou não. Quer ir lá? Não, vou não. Eu tô muito esquisito. Eu comi agora pouco, se eu soltar sem entrar aí, eu vou dar prejuízo no povo. Vou dar um banho no povo. Olha. Tem que estar disposto, hein? Você quer os furos? Eu tô indo na fila. Oi? Tô na fila. Ah, você tá na fila? É, pra comprar o churro, não é não? Rapaz, agora o bicho desinvestou mais rápido. Olha, macho. Rapaz. Eu prefiro montar no jumento sem cabresta. E sem cangaia. Mas são maluco, cara. Tem razão deles tá gritando, viu? Ah, eu não vou não. Nem que me pague, viu? Puxa. Chega a uns cento e vinte por hora, hein? Ou mais, né? Tá doido, filho? Que as meninas vão nessas paradas. Eu não vou não. Você tá de brincadeira, mano? O que eu achei mais interessante é o jeito que eles estão saindo de dentro do negócio, ó. Caindo, ó. Caindo tonto. Olha lá, olha lá, olha lá. A menininha caindo, ó. Muito interessante, mas eu prefiro ficar longe, tá? É bonito pra ver de longe. É isso aí. Moleque, cara. Só moleque novo, né? Então eles têm tudo pra aproveitar. Ah, eu quero. Café eu quero. E puro, tá? Pô, meus amigos, estamos mais agora bem no meião do parque. Bem aqui no meio. E por sinal, muito bonito. Que a roda gigante começou de novo. Muito bonito, cara. Muito da hora. Muita coisa boa de se ver. Vamos dar um abraço pro Vinícius. Oi, Vinícius. Tamo junto, meu velho. Vinícius Branche. Vocês querem passar pro mundo? Fala com o Vinícius Branche. Meu amigo Vinícius é muito bom, muito confiante. E querem ver essas coisas pelo mundão, pessoal? Se preparem. Junte cada centavo que vocês ganharem. Rapaz, eu não vou desse negócio aí nem pago. É, eu tô mole mesmo, viu? É, nada eu vou. Eu prefiro ficar só olhando, viu? Eu tô querendo ir nos carrinhos, bate, bate. Aí eu vou. Mas nessas paradas doidas aí, não. Se preparem, pessoal. Fisicamente, psicologicamente. Se você tiver até um dente doendo... Oh, sorry. Não viaje com ele doendo. Arranca aí no Brasil. Dá um jeito aí. Tá bom? Oh, sorry, ministro. Sorry. Vocês... Não faz ideia. Agora mesmo, nessa semana, uma moça que eu conheço. Super guerreira. Caiu da moto. O cara bateu na traseira dela. Ela parada. jogou ela a distância de uns 10 metros. E ela quebrou o braço em dois lugares. Ela foi pro hospital, gente. Ela foi em dois hospital. E ninguém atendia ela, entendeu? Ela passou das 6 da tarde até as 4 da manhã, sofrendo de dor. Foi que o braço quebrou, entendeu? E... Ela ficou lá sendo... Pra ser atendida foi um maior sufoco. E a pessoa não falando em inglês, aí é que ferra mesmo, entendeu? Então, gente. Se prepare. Cuidado. Nossa, você é maluca. Antes de sair do... Do Brasil, tá? Cuidado. Vocês estão vindo pro mundo bem diferente, tá? Então... E... Detalhe. É... Ela foi atendida. Mas, gente. Se vocês puderem também aprender inglês. Que nela lá... Eu tava com as duas colegas dela, eu era três. Ajudando ela que falava em inglês. Senão ela não teria nem sido atendida. Eu só consigo andar naquele brinquedinho ali, ó. Aí sim. No carrossel. No carrossel, sim. Das crianças. Tá bom, gente? Eu tô dando um recado. Eu não tô assustando vocês. Eu tô passando a vida real. Daqui de fora. É bonito. É... Nossa, é um sonho. É... Mas... Saibam disso, tá? Tenham preparado. Um abraço aí a todos os entregadores de comida aqui de Londres. Nossos guerreiros. E do mundo, né? E as entregadoras, né? Que são as guerreiras, né? Olha só o que eu lembrei ali com aquele chifrão. Quem que a gente lembra? Não posso falar não, né? Não, não. Esquece isso. Muito bonito. Só que é bonito, tá? Cara, eles inventam um modo de entreter o povo em tudo, né? O cara joga a moeda e tem que bater em cima e segurar. Como que ela vai segurar ali em cima? Eu nem vou tentar. É melhor ficar de longe. Só olhando mesmo. Só admirando. E dividindo com o nosso povo aí que tá comigo aí, né? A minha vida real aqui. Mestre Vaneoda gosta quando eu falo isso. A minha vida real e aqui nele elogia sempre nos comentários, todos os vídeos. Um abraço, Mestre Vaneoda, pra você e toda a sua família. Obrigado aí por estar sempre comigo e todos os guerreiros do Exército Brasileiro, no qual você faz parte, né? Você é um dos comandantes aí do Exército Brasileiro. E pra vocês verem, gente, assiste meus vídeos. Meus vídeos não é só nossa turma de gente, como as pessoas falam. Nossa turma simples. Tem gente informada, tem até juiz, advogado, promotor assistindo meus vídeos. Dá pra acreditar nisso? E eu fico muito grato a todos vocês aí que assistem, porque os meus vídeos é isso. A vida real aqui em Londres. Como eu sempre falo, nunca vou chamar ninguém pra cá, mas também não vou tirar a sua razão de buscar uma saída melhor pros filhos de vocês e pra vocês. Caracas velho, se o cara tiver almoçado e entrar naquela parada ali, ele tá rodado em marcha. Mas é isso aí, devagarzinho, devagarzinho, o Camilo na Europa vai mostrando pra vocês aqui. Olha aí com o pinguim. Que a Adriana gosta de visual, dizendo que eu pareço com o pinguim. É, o jeito de andar. É isso aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos, vejam aí, se vocês querem aprender inglês, pessoal. Fala com a professora Cris Nery. A pessoa sempre pede o contato dela, porque eu não sei botar na descrição do vídeo. Mas qualquer coisa, eu mando mensagem lá no meu Instagram, o Camilo na Europa 007, que eu passo o contato da professora Cris Nery pra vocês. Comprar intercâmbio pro mundo e aprender inglês. Ela dá aula online, tá? E ela é muito fera nas aulas, tá? Ei, aqui, ó. Ela é muito boa, a professora Cris Nery. Ops, sorry, man. Um abraço pra você, minha amiga. Tamo junto. Você e sua família. E, ó, que bonito, cara. Hoje eu não tô de folga, não, gente. A gente sai mais cedo do trabalho. E vim pra cá andar, né? Não dá pra ir moscar, ficar em casa só. Eu ia pra academia, mas a mulher disse... Não, hoje nada de academia. Esse dia eu tô proibido de academia. Então... Fazer o quê? Manda quem tem juízo. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. É a regra, né? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra frente. Pra frente é que a mala bate. Manda um abraço pro Tiago Skol lá na Marcha Assusta. Lá nos Estados Unidos. Tiago Skol. Veja o canal do Tiago Skol aí, pessoal. Vocês vão gostar. Grande Tiago Skol. Cadê minha mulher? Sumiu. Nossa, é tanta gente. A babá tem que ter muita coragem pra entrar naquela parada ali, macho. Essa roleta russa aí. Não, 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 não. Sinceramente... Eu afrouxei. Olha, 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 olha. Cê tá doido, macho. Como diz o Aurélio. Cê tá doido. Abraço Aurélio no Canadá de novo. Sempre lembrando do Aurélio que ele é o carro que merece. Um abraço pro Fernando Souza. Lá em São Paulo, do grupo. Thyssen Group. Elevadores. Fernando Souza. Tamo junto, cara. Tô aqui nesse parque, mas, cara, eu só tô mesmo pra admirar, viu? Eu acho que minha fase passou de coragem. Fiquei velho. Abraço, Fernando Souza. Tamo junto. Peraí, 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 peraí. Deixa eu te ligar aqui, senão... A mulher tá querendo me amarrar pra poder ir junto com ela. Olha isso, nigga. Tem que tá doido. Os meninos vão querer ir nisso aí, será? Eles tão na fila? Ah, não. Vamos mudar de assunto aí, filho. Vai nessa parada não, macho. Bebeu, é? Você tá doido, macho. Olha a velocidade que essa coisa passa, cara. Cadê? Ah, não, filho. Não é pra mim, não. Olha isso, ó. Ó, 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 ó. Sinto muito. Você tá maluco, macho? Vou vomitar o que eu comi antes de ontem. Ah, já vai, já vai, peraí. Cara, a cama boa aqui, ó. Esse caba aqui, esse caba aqui a gente voa, é o Passor Ramon. Benção de Deus. Benção de Deus. Exatamente. Deus abençoe a todos. Fala na Passor Igreja. Ó, temos, temos, é, algumas igrejas aqui na, aqui na, no... Na Inglaterra. Sim. E a igreja onde nós somos Passorianos é a igreja MSBN Reading. Você que mora em Reading, pode ir lá nos visitar nos domingos às 3 horas da tarde. Um apíssimo de Deus. Exato. Tá? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um aí. É, sim. Na página do, aí, do nosso querido irmão Abraão. Camelô, seu Camelô da Europa. Camelô da Europa. Uma bênção. Ah, fala o nome do seu Instagram pro pessoal viver lá. O meu, o meu, o meu Instagram é, é, igreja MSBN Reading. Aí, tem, segue o meu Instagram também que é Ramon Coimbra. Aí, você, você vai tá seguindo lá. Vai ser uma bênção. Tem que poder usar pra abençoar a sua casa e a sua família. A igreja dele ajuda bastante gente, hein, pessoal? Verdade. A gente boa. Não é que eu tô na sua frente, não. Vai ser gente boa. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já trabalhei com você, fui trabalhar com você naquele tempo. E, graças a Deus, tava super gente boa. Desde o dia que a gente se viu, eu me levei com você. Faz uns anos. Uns anos desde o princípio que você chegou, né? Mais de dois anos. Mais de dois anos. É isso aí. Foi onde eu conheci o Caleb, né? O namorado da minha filha. É verdade. Só conheci gente boa naquela hora. É que boa. Tamo junto, gente. É isso aí. Um grande abraço a todos aí. Bença de Deus. Deus abençoe. Siga esse menino aqui. Já tá seguindo, né? Valeu. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Tchau. Abraço. E na próxima. Meus amigos. Encontramos aqui a família. Todo mundo aqui junto. E... Que demais, cara. É. Eu só amo atrás, né? Mas, ó. Mas é por isso, gente. Eu quero registrar, né? Quero filmar e também. Abraço pra Silva Raimundo que tá aí comigo sempre. Abraço minha amiga. E todas as guerreiras que estão comigo e os guerreiros. E devagarinho, devagarinho. Tô aqui mostrando. Ué, nós não íamos no bate-bate? É. Eles tão indo no ônibus. Não quer quem tá ali pra lá, não. Ah, tá. Opa, ia batendo no ônibus aqui, ó. Ando pro Silva lá filmando. Pera aí, pera aí. A gente não se perde não. Porque o Caleb tava nóis. Ele é o maior. De longe a gente vê ele, ó. Tá vendo? Ai, caramba. Rapaz, mas é muito da hora aqui, viu, gente? Ai, eu tô com medo. Tá onde? Você tá de brincadeira agora. Você vai dar nisso aí? Nossa, cara. Não vou não. Rapaz, esse homem tem coragem. Você também tem coragem, moça. Eu tô com medo. Não, não vai não. Vai no carrinho de bate-bate que é melhor. Não. Não, aí é loucura. Não vou não. Ah, esse aí é o meu final do filme? Nossa, cara. Não, 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 não. Você vai? Bora mesmo. Bora. Não, não vou não. Sinto muito. Deixa eu ficar saindo, tá? Eu vou filmar, tá? Eu sou cinegrafista. Só de olhar eu já tô tonto. Imagina os meninos que estão lá dentro. Ô, maluco, cara. Olha a velocidade. Nossa, cara. E aí o menino fica lá bem pertinho do trabalho. Não tem medo de bater na mão de alguém e bater nele. É que a mão fica mais pra dentro. Caraca, cê. Tem essa luz piscando com o bebê? É muito linda. Tem a Neide se pegar na bunda quando que ela queima a câmera. Sério? É, tem a Neide se pegar na bunda. Qual a reação que os caras tem na hora de sair? Olha, olha. Calma, calma. Não vomita não, não, não. Não, não. Não, não. Sai da frente, sai da frente. Ele tá sem saber pra onde vai, ó. Calma, rapaz, calma. Olha o rabo, olha o rabo lá. Olha o rabo lá, o cara aí, ó. Cara. Cê tá doido, cara. Se o cara terminar de comer a feijoada e entrar nisso aí, já era. Olha o jeito da mulher, mas o cara, ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Cê tá doido, homem. Cê tá doido. Cê tá doido. Ô, Ramon, cê tem mais coragem do que eu, cara. Parabéns. Esse daí, rapaz. Cê tá... Cê ainda ia filmando ainda e eu não parei de filmar. Nossa, calma. Cê tá doido. É mentira. Não, cê tá doido, filho. Bom, vamos... Esse foi legal. Esse foi lá. Gostei, gostei. Não, eu gostei pra mim ver, tá? Aham. Pra filmar pra mim. Ah, não. O carro é mole. Eu tô mole. Não tô mole. Eu tô mole. Eu tô mole. Eu tô mole. Ai, tá indo. Eu tô mole demais, rapaz. Não, ela tem coragem. Parabéns, viu? Vocês tem coragem. O banheiro é lá. Porque aí no banheiro o carrinho vai te bater ali. Não, vamos no bate-bate. Então tá. O bate-bate não é perigoso, não, entendeu? Aí, pessoal. O único que eu tenho coragem de ir e quero ir é nesse aí, ó. No bate-bate. Aí sim. Aí falou bem o idioma. É dirigir, né? Muito da hora, muito da hora. Cara, que lugar, hein, cara? Cada lugar que a gente vai aqui é mais bonito que o outro. É isso aí. O cinegrafista. Vamos comprar o ingresso. Vamos ver quanto custa o ingresso aqui. Se é cinco libras, tá bem. Oh, muito bonito, né? Ó, e o carrosselzinho é lindão. Aham. Quer ir nele? Vamos lá no carrossel. É, mas pra que idade, né? Até que tamanho, né? Que eu tenho o tamanho. Ah, o quadro é policial. O meu tamanho é mais ou menos adequado, né? O milagre de 12 anos é do meu tamanho, né? Então... É isso aí, meus amigos. Alegria, viu? Aqui em Londres. Já vou, já vou. Ei. Paga o ingresso pra mim. Olha só. Bota na mulher pra pagar o ingresso, entendeu? Paga aí, vai. Eu te dou um real depois. Você vai querer também? Eu te dou um real depois. Vamos lá, vamos lá. Agora o Vin Diesel vai dirigir. Dirigir igual ao Vin Diesel. Ai, ai. Tô zoando, gente. E esse ingresso, dá pra ele, né? Foi? Ó. Thank you. Qual que eu vou? Preto. Eu gosto de preto, né? Então vou no preto. Aqui, ó. Muito bom. A turma boa aí, ó. É isso aí. O filho do Ramon, a esposa dele. Cadê o Ramon? Cadê o Caleb mais a Adriana? Ali o Caleb. E a Adriana? Cadê minha bebê? Cadê a Adriana? Ó, tem que botar aqui, né? Haha, eu não sabia. Aí, macho. Agora ligou o bicho. É isso aí. É isso aí. Vamo lá. Começou, começou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No, non, 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 non. Não, non, 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 non. Não bate, não bate, não bate. Vamo, 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 vamo. Oh, oh, oh. Merda. Sorry, sorry. Sorry, de novo. De novo? Sorry, é de novo cara, ela nem sabe o que eu... Oh, oh, oh! Agora tá muito bom hein! Opa, sorry mulher! Sorry woman! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Ah! Caminho livre filho! Caminho livre pro tiozinho! Vamo lá filho, vamo lá! O tiozinho é bom! Não, 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 não! Não, não, não! Merda! Foi mal, foi mal! Sorry! Foi mal de novo! Sorry! Não, 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 não! Ai! Sorry, sorry! Não, não, você não! Fiquei, 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 fiquei! Fiquei, fiquei, fiquei! Vou fugir, vou fugir! Oh, 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 oh! Ai! Tem, tem o celular! Sai, sai! Ah, merda! A mulher peitou em mim que o celular caiu lá longe! Não, 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 não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Oh, sorry mulher! Não, não, não! Vou desviar, vou desviar, vou desviar, vou desviar! Eu sou bom cara! Igual a gente torcendo, oh! Oh, 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 oh! Não! Não, 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 não! Ai! Sorry! Agora, 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 agora! Não, não! Sai, 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 sai! Sai! Porra, merda! Não, não! Aqui, 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 aqui! Tá livre! Ai! Sorry, sorry! Uau! Agora, tô mutuou! Arregaça, arregaça! Força, força! Parece o Charles do Vin Diesel! Ai, 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 ai! Sai, sai, sai! Agora, tô mutuou! Não, não! Volta, 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 volta! Volta! Não! 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 Merda, merda! Ai! Merda! Agora, travou! Travou, travou! Ai! Sai! 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 Você é bom, cara! Você é bom! Você é o melhor! Uau! Quase! Muito bom! Muito! Vai! Não, não! Não, mulher! Não, não! Fica! A turma atrás! Não, não! Não 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 Ele disse! Isso! Isso! Sai! 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 Vai! Merda! Não 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 non! Uhooo! Deu um giro! 360 graus filho! Quase 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 Não, 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 não. Purei, não. Purei, não. Aí, tá livre. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Droga, foi mal. Foi mal, foi mal. Ai. Não, 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 não. Ai. Nossa. Espera, espera, espera. Espera aí. Ô, sorry. Não. Nossa, cara. Agora tu amutou, hein. Pra onde vai? Tem alguém? Ai. Ai. Olha o Kaleb! Deixa eu bater no Kaleb! Ih, caramba! Nenhum e nem outro! Peraí, peraí, peraí! Não, 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 não! Ai! Urra! Urra! Sai, sai! Ai! Foi mal, foi mal! Aqui, Adriana! Peguei de cheio! Eu tô ruim, meu filho! Ai! Não, não, não! Não, não! Vocês estão me massacrando! Não é justo, hein! Todo mundo contra eu! Ah, ah, ah! Não, não! Sai, sai, sai! Vai, vai, vai! Tá livre, tá livre! Vai! Oh, oh, oh! Agora eu tô muito bom, hein! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Eu sou bom, cara! Igual os ouvidinhos, ó! Uh, uh! Merda! Foi mal, Caleb! Bati no Caleb! Bati no Caleb! Sem querer! Uh, uh, uh! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não! Merda! Acabou que era doce! Merda! Muito rápido! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Aí, aí, é isso aí! Que que achou ali, Adriana? Que que, que que, 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 que O que é isso? Olha o pequenininho! Olha o pequenininho! Olha! Vai, João! Olha ali! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eita! Cadê o donado? Tem dois ali? Não pode se perder, não! Achou? Achou? Ah, que bom! Não pode deixar o pequenininho se perder, não! Não pode deixar o pequenininho se perder, não! Olha! Se não ele descer, todo santo ajuda, né? Caracas. Eu vou filmar ele descendo. Rapaz, mas que noite agradável. Saindo agora do parque. Oh, tô indo, tô indo. E eu caçando vocês lá atrás. E eu tirando foto lá das coisas e acabei perdendo você. Eu só ando lá atrás, né? Mas que noite da hora. Umas coisas da hora que tem que ser visto aqui, que tinha que ser dividido com o povo, né? Mas não dá tempo de filmar. Não cabe filmar tudo, né? O vídeo fica muito longo. Mas que demais, cara. É muito bom. A nossa... A gente que tá por aqui só tem meio que aproveitar, né? E... Ah, eu quero tirar um retrato com você. Nós nunca temos foto com você. Se você tirar, eu dou um real. Vou. Vou tirar. Peraí. Deixa eu filmar aqui pro povo ver. Nosso povo merece dividir essas coisas bonitas daqui de Londres que o nosso povo dá no Brasil, que tem tanta vontade de ver, né? É isso aí. Cara, a pista de gelo. Minha filha andou nessa pista de gelo. Mas eu não arriscaria, não, porque... Eu não sei esquiar, né? Esquiar não. É patinar, eu acho. Primeira coisa, não. Ou não. Não, esquia aqueles que descem na montanha, né? Mas... Patinar, patinar no gelo. É, mas não. Deve ser interessante. Porque... Deixa eu ver se eu consigo filmar de lá. Deixa eu ver se eu consigo filmar a pista aqui. Pelo menos pra vocês terem uma ideia. Mas já sei que é muito alta. Cara, é gelo mesmo, ó. Nossa. Só de olhar pra esse gelo, eu já fico com frio, macho. Deixa eu filmar de cima. Aí, aí, ó. Vista de esqui. De... De... De gelo. Cara, só de olhar eu já fico com frio. Eu tô com frio danado. Imagina você entrar no gelo, né? Cadê a mulher? Eu fico pra trás, você entra e ela vai embora. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Deixa eu ver. Cadê? 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 Perdi a mulher de novo. Ué? Eu fico pra trás filmando. Que... Que se lasca. O importante é que filme. Ô, só aí. Ah, lá vai, lá vai. Vi minha filha. Ela com cabelo vermelho. Dá pra ver de longe. É isso aí. Bom, meus amigos. Saindo do parque, né? Agora, deixa eu mandar aqui um alô pra um cara que merece. Nosso amigo Marcelo Silveira. Que tá sempre comigo. Fez vídeo, mas eu... Fui buscar ele lá no aeroporto. Um rolo danado quando chegou. Tá aqui trabalhando. Marcelo Silveira. Um abraço, meu velho. Ele passa aqui. De vez em quando ele filme e manda os vídeos pra mim. Sempre de ombro, de ombro a ombro com nós. Um abraço, Marcelo Silveira. Tamo junto. Bom, meus amigos, vou terminar aqui o vídeo. Opa, cuidado. Cara, aqui é bonito durante o dia. Vem, Carlos. Pra vocês que estão aí no Brasil. Um abraço a todos. Agradeço a todos. Escrevam meus vídeos. E que Deus abençoe que um dia também vocês consigam realizar os sonhos de vocês, gente. Corram atrás, tá? Porque a vida é isso. É muito curta. Pra quando a gente ficar velho, a gente ficar arrependido de não ter corrido atrás. Corram atrás. Mas, peço a Deus em iluminação pra vocês conseguirem. Planeje direitinho. Planeje o país que vocês querem ir. Pesquise bem antes de sair do Brasil. Porque depois que sai, é um tiro que dá trabalho pra voltar. Não pode dar o tiro errado, tá bom? Até a próxima do Camilo na Europa. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos pra frente. Pra frente é que a mala bate. Beleza?